Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos novamente ao canal, mas já tem uns mais de mês aí, mais de dois meses aliás, que eu não gravo nenhum vídeo, que eu não gravo nada para o canal. Isso esteve a vários fatores, ando meio sem tempo, ativamente, por conta da faculdade, tive uns problemas aí, a câmera caiu do capacete, no dia que eu estava gravando aquela viagem para São Luís Praetim, inclusive, no meio do caminho, na estrada, no asfalto ainda, a câmera caiu do capacete. Essa câmera que eu estou usando aqui, a Tomate, e basicamente a fita dupla face que prende o suporte no capacete descolou e a câmera foi para o chão. Infelizmente, nenhum dos carros que estavam com a gente passou em cima, eu consegui voltar lá e recuperar a câmera, mas quase que a câmera do canal foi para o espaço. Bom, e aí ficamos aí uns dias aí sem gravar nenhum vídeo, ontem eu fiz o reparo, comprei a fita dupla face, colei de volta e vamos ver se o negócio cai de novo. Até o momento está firme, está no lugar, fica aí e ferrou. E aí vamos fazer um trajeto um pouquinho diferente, a empresa onde eu trabalho, onde eu faço estágio, no gol de endereço, saiu de Caçapava e veio para São Luís dos Campos, veio para a minha cidade. Então, o meu percurso vai ficar um pouco mais curto e eu vou poder economizar um pouco de combustível e também gastar menos a moto, né? E a Guerreira já andou bastante comigo já esse ano. Opa! E agora, será que eu passo? Será que eu passo? Será que eu não passo? Será que eu passei? Vamos embora. Opa! Vamos lá. E, pois é, aliás, uma outra coisa que aconteceu também nesse tempo que eu fiquei sem gravar vídeos é que eu sofri um acidente com a moto, né? Lá em Caçapava, tomei uma fechada do um tiozão, lá eu voei por cima do carro do cara, né? O cara me deu uma fechada, né? Ele, eu tava seguindo reto, o cara tava na faixa da direita e virou pra esquerda. E aí, voei. Voei por cima do carro do cara, chapei de costa no chão, quebrou a giseira do capacete, estourou o zíper da minha jaqueta, essa jaqueta que eu uso ali, inclusive, né? Tem uma machucadinha até na... aqui na... na jaqueta, vou mostrar pra vocês. Tem aqui, faltando um pedacinho da jaqueta aqui, ó. Acho que foi a antena que fez isso. E... Quebrou algumas coisas da carenagem, então vocês podem perceber que aqui tá... Tem um fito isolante aqui, aqui segurando a carenagem, porque o... O prafuso que segura, você vai de cima aqui, que estourou. Opa, não. Deixar o moto morrer, não, né, Luciano? Vambora. Enfim. Quebrou a carenagem, entortou um pouco o guidão, não sei se vocês conseguem perceber a... A diferença que tá aqui no guidão. Entortou o pedal do freio, isso aí eu consegui desencortar com facilidade. Deu até um susto, né? Achei que tivesse destruído a moto, né? Mas... Foi mais as carenagens mesmo. Apesar de que as carenagens da minha tripla não já estão meio no fim da vida, né? Tá na hora de trocar, né? Quem sabe em breve aí eu troco... Faço o serviço todo, né? Tornado? Vamos lá, pra vocês verem aqui o trajeto novo. Esse aqui, pra quem não conhece, é o Anel Aviário, em São José dos Campos. Fundo do Vale. Também é torcido. É um lugarzinho que é louco bater molecada soltando o clipe em algumas épocas. Houveram alguns acidentes, já. Prevido ao molecado soltando o clipe. Eu passei por uma experiência parecida, há algum tempo atrás. Só que não foi... Não foi aqui, foi na Dutra. Foi na rodovia. Eu tava sem a antena pra botar a pipa. É, meus amigos, foi uma experiência que eu pretendo não repetir. No lado de sair de uma parte de colecionamento, tinha deixado os caminhões pra trás, tava só eu na pista. De repente, eu percebi lá na frente a linha esticada. Nossa! A linha vindo na minha direção, né? E eu só abaixei um pouco a cabeça. A linha pegou na viseira do meu capacete e desceu. Só que aqui na lateralzinha do capacete tem uma abinha que fica ali pra você levantar a viseira. E essa abinha foi o que segurou a linha. A linha enroscou ali e não desceu mais. Logo quando eu percebi a linha, a minha atitude foi frear. Juntei no freio mesmo e baixei a cabeça. Cortou a viseira, cortou a... Não chegou a varar a viseira, mas deu um arranhão de fora a fora, né? Na minha viseira, né? E no capacete também. A sorte, meus amigos, é que a linha enroscou nessa abinha da viseira hoje. Sem brincadeira. No mesmo dia, fui lá, peguei minha anteninha com a tapipa, minha guerreira, minha salvadora, e recoloquei ela na moto. Não pretendo retirá-la. Não pretendo removê-la. Fica por aí mesmo. Enquanto, né? Antes de não precisar, do que precisar, ela não estar aqui. Vale pra muitas coisas na vida. Especialmente a antena por capítulo. É isso aí, recolhendo. Trânsito de cidade grande. É isso aí que vocês estão vendo. Esse tiozão está querendo dar uma fechada em alguém. Eu estou sentindo a intenção do coração dele. Por aqui, tem muito motorista, né? Que tem um costume meio peculiar. O pessoal vira o volante primeiro e dá seta depois, né? Como se não desse pra ver que o cara está fazendo a curva. Ele tem que mostrar que ele está fazendo a curva com a seta. É um grupo de pessoas que provavelmente não entenderam a funcionalidade da seta, né? Primeiro, você usa a seta pra avisar de algo que você está pra fazer, né? Então, pretendo virar a minha direita. Aciona a seta pra direita, né? Confira, não tem ninguém no ponto cego. Aí eu viro pra minha direita, né? É assim que se usa uma seta, caso você não saiba, né? Depois que você virou, você não precisa mais da seta. Você já virou, né? Você não avisou, mas você já está fazendo o movimento, né? Então, uma seta a mais, uma seta a menos ali não vai fazer diferença nenhuma. Então, dê a seta antes de virar o volante. Antes de virar o seu guidão. Antes de deitar a sua moto. Depois, a sociedade agradece. Um golzinho com o escapamento caindo no chão. Outro carregando o andame da empresa inteira nas costas. E vamos que vamos. Bom, pessoal. Acho que já está bom por esse vídeo aqui. Se você gostou, deixe o seu veinho aí, compartilhe esse vídeo com os seus amigos. Se você não é inscrito no canal e gosta do material que eu coloco aqui, por favor, se inscreva. E lembre-se que tem aí o grupo Cripton Brasil no WhatsApp. Você está convidado a participar do nosso grupo, ok? Muito obrigado por ter assistido e até mais.